E naquela noite foi tão bom, foi tão bom Erva da Guatemala bebendo chão bom, chão bom Então, então, então desce mostrando seu tom Do jeito que estive o vilão Então, então, então desce na vibe do som Rebola mostrando seu tom E ficou na treta linda, saiu desarmado, sorrindo Nem olhou no espelho, esqueceu o par de brinco Foi trabalho lindo, foi trabalho lindo, foi trabalho lindo 18k já tá no kit, é o WC que tá no beat Quando toca, elas sentem e não resistem Já brota sabendo que com nós é só orgia Mostra o bico do peito Tira logo essa calcinha nas preliminares O bagulho fica sério, sua cara pede crime E o seu beijo pede sexo Senta novinha, vem por cima, senta novinha Quica, quica, senta novinha Vem por cima, quica, quica Senta novinha, vem por cima, senta novinha Quica, quica, senta novinha Vem por cima, quica, quica Linda, aquela noite foi tão bom, foi tão bom Eba da Guatemala bebendo o Chondon Então, então, então desce mostrando o seu tom Do jeito que estima o vilão Então, então, então desce na vibe do som Eba lá mostrando o seu tom Quando o clima vem por cima, diz o que tu quer de mim Acenta a vela, desce o gelo, me chama de seu pratim Esqueço do mundo quando tô com ela Mó vibe a nossa vibração, muito bom Onde este é a princesa da favela Nosso lance ninguém entende, não O rádio tocou, escreveu, brotou Já tá tudo certo pro baile rolar TH falo que lá você mandou Uma lã de groove para te buscar Chama seus amigos pra te acompanhar Não esquece que o meu próprio te encontrar Quando tu chegar, eu volto na visão, tu não vai escapar Não, 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 mozão E naquela noite foi tão bom Foi tão bom Eba da Guatemala bebendo o Chondon Então, 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 então desce mostrando o seu tom Do jeito que estiga o vilão Então, então, então desce na vibe do som Rebola mostrando o seu tom Rebola mostrando o seu tom Do jeito que estiga o vilão Então, 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 então desce na vibe do som Do jeito que estiga o vilão Tchau.